Na Segunda Guerra Mundial, o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial e Serra Talhada, como não era uma área tributária, os alistados do exército, vamos assim dizer, eles eram convocados para se apresentar em Caruaru. E assim foi, muita gente aqui de Serra Talhada foi se apresentar em Caruaru, inclusive Antônio de Jovita, que Antônio de Jovita era uma pessoa conhecida aqui, só que ele, a mãe dele é analfabeta e ele sempre é analfabeta. Então ele foi onde está a mãe dele e mostrou a carta, convocando ele para se apresentar em Caruaru. E chegando em Caruaru, aí a mãe dele preparou, achando que ele estava sendo convocado para a guerra, preparou todo aquele apetrecho, preparou o matulão dele, carne de sol, rapadura, carne de farinha e mandou ele para Caruaru. Só que a mãe dele pensava que ele já ia para a guerra, ele ia para a Alemanha. Chegando em Caruaru, Antônio foi dispensado, ele não ia para a guerra. Ele, como outros aqui de Serra Talhada, muita gente aqui conterrando nosso, foram também. Então ele foi dispensado e o comandante do exército disse que ele voltasse para a Serra Talhada e em caso de necessidade, convocaria ele e chamariam todos aqueles que fossem para a guerra. Aí ele, para não voltar, porque já tinha despedido da mãe, ele para não voltar à Serra Talhada, o que é que ele faz? Ele aluga um quarto numa pensão e fica morando em Caruaru, acompanhando as notícias da guerra e mandando, acompanhando pelos jornais, ele descia numa banquinha de revista e mandava para a mãe dele as notícias da guerra. Como, por exemplo, mandava as cartas para a mãe dele. As cartas ele dizia o seguinte, Berlim, 22 de maio de 1942. Mãe, a guerra aqui está matando todo mundo, nós não estamos escapando ninguém, o pessoal está morrendo, muita gente. E outra carta, Berlim, 20 de maio de 43, e aí mandando as cartas das guerras para a mãe dele. E a mãe dele, como era analfabeta, entregava as cartas para a Lorena, que era um farmacêutico que tinha em Serra Talhada, lê as cartas. Lorena sabia que ele estava em Caruaru, porque o selo da carta registrava Caruaru. Só que Lorena, para não decepcionar a mãe, respondia as cartas, mas não mandava para os correios, não entregava as cartas. E Antônio sempre mandando as cartas. Nisso a guerra termina, Antônio vem embora para a Serra Talhada e começa a perambular pela cidade, conversando sobre a guerra, que foi uma coisa muito difícil, que passou aquele trauma da guerra. E a gente, quando era menino, se arrodeava de Antônio, era nós aqui brincando, se arrodeava de Antônio para perguntar sobre a guerra. Aí ele dizia, olha, eu não gosto de falar sobre a guerra porque é uma coisa muito traumática, é uma coisa muito difícil falar sobre a guerra. Mas, Antônio, conta uma parte emocionante. Aí ele disse, eu vou contar a parte mais importante da guerra. Quando nós invadimos a Alemanha, nós, os companheiros, nossos soldados, nós invadimos a Alemanha, tinha para mais de 300 soldados na porta do castelo de Hitler. Aí nós saímos metralhando todo mundo, era soldado caindo morto nos meus pés, soldado caindo morto de lado, de banda, e a gente invadindo o castelo. Quando chegou na porta do castelo de Hitler, eu bati com o pé na porta, pá, derrubei a porta do castelo de Hitler, estava o Hitler sentado numa cadeira. Eu disse, Hitler, se virem para morrer. Ele disse, por Nossa Senhora dar pena, não me mata Antônio de Alvita. Então, essa história é uma história que a gente transformava ela numa brincadeira para mexer com Antônio, e, ao mesmo tempo, tinha esse fundo de verdade, que era o fato dele ter ido para a guerra realmente, até Caruaru. Ele não chegou a ir até a Alemanha. Aí ele fantasiava que tinha ido à Alemanha e que tinha encontrado esse castelo de Hitler. Mas essa história tem veracidade. Eu tenho pessoas aqui, amigas, parentes de Antônio, que a gente, ele já está um pouco velho, cansado, mas ele dizia, vocês têm coragem de conversar com esse mentiroso. Mas a história, o fundo da história é que é isso aí. O resto é um caos contado por a gente aqui em Serra Talhada. Música Música Música